Você está sintonizado no programa Agenda Econômica, que hoje está examinando a economia municipal. Nosso convidado é o professor Rodrigo Ávila, ele é economista da Auditoria Cidadã da Dívida. Participa do programa o jornalista Carlos Sete. Professor Rodrigo, a questão das transferências, mais uma vez, da Previdência, para deixar clara a importância da Previdência, o IPEA tem um estudo que revela que as regiões metropolitanas do Brasil, em cerca de dois terços delas, o aumento da renda resultou da expansão da Previdência Social, que aí está vinculada à expansão também do salário mínimo, como o senhor mesmo mencionou. Mas, no período de 1995 a 2009, se não fosse a contribuição das transferências previdenciárias, principalmente via aumento do número de beneficiários, a renda média real dos habitantes dessas regiões teria caído. Como é que o senhor analisa esse cenário? Sim, como a gente colocou anteriormente, o peso desses benefícios previdenciários é muito importante nos municípios. Se a gente considera que a Previdência Social tem cerca de 27%, 25% do orçamento da União, e considera que o FPM é cerca de 5% a 6%, você verifica que o orçamento da Previdência Social, os pagamentos de benefícios da Previdência, eles equivalem a 5 vezes o FPM. Então, é uma questão bastante importante essa, a questão da Previdência, na própria sobrevivência econômica dos municípios, e por isso é que é importante um apoio a esse setor. É importante que as futuras reformas da Previdência sejam para melhorar a situação, e não como as últimas que acabaram prejudicando, no caso, a Previdência do setor público, e agora também se vislumbra talvez uma reforma no sentido de estabelecer a umidade mínima, ou seja, para substituir o fator previdenciário, que é bastante ruim para o trabalhador, porque obriga ele a trabalhar, às vezes, 8 anos a mais para, dependendo da situação, inclusive aqueles que começaram a trabalhar mais cedo, acabam tendo que trabalhar mais, e isso acaba até saturando o mercado de trabalho, o ideal seria que as pessoas pudessem se aposentar mais cedo. Então, tem toda essa discussão, e é preciso que as futuras reformas melhorem essa situação e não piorem. Seria interessante que a gente visse como é que essas transferências da Previdência são percebidas pelas regiões. Eu gostaria que o senhor falasse sobre isso. No caso, principalmente nos municípios mais pobres, onde você tem uma regalação menor, e umas transferências menores, por conta também do ICMS, que é um tributo que é partilhado muito de acordo com a economia do município, nos municípios mais pobres, você tem realmente um peso maior dos benefícios da Previdência. Já nos municípios mais ricos, são a minoria, no caso aqui, são os municípios onde há arrecadação própria, decorrente de ISS, que é a receita decorrente do próprio giro econômico do município, o ICMS, do qual 25% é distribuído para os municípios, de acordo com o valor adicionado, a economia do município. Então, essa questão depende muito da arrecadação municipal. Já no caso da Previdência, ela depende basicamente da concessão do benefício, que é de acordo com a idade, com a questão etária, e a questão do direito ao benefício, que, como eu coloquei antes, deveria ser a melhor pensada. Hoje em dia, nós temos essa discussão como substituir o fator previdenciário. Na verdade, na minha visão, esse fator deveria ser extinto, porque facilitaria isso, facilitaria esse processo de benefício aos municípios, porque as pessoas poderiam se aposentar com menos idade. Parece até uma coisa estranha falar isso hoje, quando todo mundo fala que a idade está aumentando, teríamos que fazer uma reforma da Previdência para subir a idade, mas quando a gente olha o resultado da Previdência, da Seguridade Social, segundo a Anfip, foi um superávit de mais de R$ 70 bilhões no ano passado. Ou seja, é perfeitamente possível se acabar com o fator previdenciário, com esse grande superávit da Previdência. Agora, o problema é que grande parte desses recursos o governo acaba utilizando para fazer o superávit primário, que é a reserva para o pagamento da dívida. Ou seja, novamente, a gente chega nessa questão. Esse quadro é que revela esse impacto importante social dos benefícios da Previdência na economia municipal. Para ilustrar, tomemos alguns casos aleatórios, citados também pela Anfip, em 2010. Em Santa Cruz, no Rio Grande do Norte, seriam necessários 183 anos de arrecadação para pagar um ano do valor de benefícios que aqueles munícipes recebem ali na cidade. No caso de Curralinho, no Pará, a discrepância é de 141 vezes. E em Lagoa Vermelha, no Rio Grande do Sul, essa discrepância é de 57 vezes. Esse quadro apenas reforça o papel da Previdência. Sim, a Previdência é importantíssima, principalmente nesses municípios. E aí que vem o desafio. Como que nós podemos melhorar, no caso, a Previdência? A gente tem hoje toda uma discussão sobre como fazer a Previdência no futuro. Nós temos várias propostas. Uma delas é a idade mínima, para substituir o fator previdenciário. Mas, na verdade, quando a gente olha o que acontece hoje nos recursos da Previdência, a gente vê a Seguridade Social sendo prejudicada pelo mecanismo da DRU, a desvinculação das receitas da União, que pega 20%, por exemplo, da COFINS, do PIS, de tributos que são destinados à Seguridade Social, e acaba isso servindo para as metas de superávit primário. Ou seja, mais uma vez, nós chegamos na discussão do endividamento público, que é fundamental hoje para a gente discutir qualquer questão, seja no município, no Estado, na Previdência, principalmente, porque o maior entrave para a Previdência possibilitar um aumento melhor do salário mínimo, melhoria das condições de aposentadoria, é o enfrentamento da questão do endividamento público. Qual é a relação que o senhor vê entre essa questão da dívida basicamente centralizada a nível federal em relação às necessidades dos municípios? Quer dizer, se fala em reforma da Previdência, mas a Auditoria Cidadã acha que precisa haver uma reforma também que amplique, que chegasse a modificar a questão da dívida, os critérios de cálculo da dívida interna e externa. Qual é a reforma que a Auditoria vê como necessária nessa questão da dívida? Qual é a grande discussão e qual é as soluções, em rápidas palavras, que a organização enxerga? Nós propomos uma auditoria, não é calote, é auditoria, para a gente verificar de onde veio essa dívida. Recentemente, na Câmara dos Deputados, nós tivemos a CPI da dívida que verificou diversos indícios de ilegalidades nessa dívida, por exemplo, juros sobre juros, que até já foi considerado ilegal pelo Supremo Tribunal Federal. você tem vários outros indícios de ilegalidades que foram verificados nos trabalhos da CPI. Então, o que nós pedimos é uma auditoria para se verificar o que é legal, o que não é, e para verificar por que metade do orçamento está indo nessa rubrica. Basicamente, esse é o nosso pleito. Professor, temos aqui o papel do Fundeb, que acho que merece também um exame da sua parte, já que os recursos do Fundeb são distribuídos de forma automática, sem necessidade de autorização ou convênios, e periódica, mediante um crédito específico na conta de cada governo estadual ou municipal. No entanto, nós temos aí uma afirmação, segundo o cálculo do governo, de que os municípios passaram a receber cerca de 30% a mais de recursos do Fundeb no último período. Qual tem sido o impacto desses recursos do Fundeb para a economia municipal? Qual a avaliação que a gente pode fazer da sua correta aplicação? É verdade que nos últimos anos a União aumentou a sua contribuição ao Fundeb. Era cerca de 2 bilhões alguns anos atrás e agora está em cerca de 10 bilhões, mais ou menos, grosso modo. O Fundeb é um fundo que é financiado por União, Estados e Municípios, e depois isso retorna para os Estados e Municípios de acordo com o número de estudantes e outros critérios. E aí o que ocorre na realidade? A União coloca cerca de 10 bilhões, mas o fundo como um todo é da ordem de 100 bilhões, ele varia ano a ano, mas é mais ou menos isso. Então, a União, é verdade que ela aumentou a sua contribuição, mas continua sendo uma parcela relativamente pequena, ela poderia contribuir mais, principalmente porque a gente viu anteriormente que a União concentra 70% da arrecadação da federação como um todo. Então, eu creio que isso poderia ser maior. É claro que foi uma conquista, a questão do Fundeb, a União contribuir, mas isso ainda é pequeno vis-à-vis a demanda. Hoje nós temos vários Estados que não pagam o piso dos professores, o piso salarial dos professores. Nós temos várias situações em que os professores necessitariam de mais recursos, os salários estão muito achatados e isso, novamente, chega na questão federal. Como que a gente discute o orçamento federal? Porque para você ter um Fundeb melhor, a questão é uma contribuição maior federal, porque os Estados e municípios já estão no seu limite. Professor, outra modalidade, digamos, de transferência, se é que a gente pode chamar assim, é o benefício que os municípios recebem do programa de aquisição de alimentos coordenado pela Conab. O Estado compra antecipadamente a produção do produtor rural, dos quais 30% podem ser aplicadas por meio de convênios em programas sociais dos próprios municípios, entre eles da merenda escolar, que é basicamente alimento. Basicamente, essa relação com a produção local barateia muito o custo da merenda. Qual o impacto que esse programa de aquisição de alimentos tem sobre a economia municipal? Esse é um programa muito importante, inclusive é uma velha demanda até dos próprios produtores rurais, principalmente assentamentos de reforma agrária, em muitos casos, que você tinha uma demanda por melhorar a política de comercialização desses assentamentos, porque estão aí muito na mão do atravessador, dos grandes mecanismos, dos grandes atacadistas, e acabam sendo imprensados nessa lógica, e a renda toda acaba indo para o atravessador. Há uma concentração de renda. Com esse processo é importante, porque você descentraliza e permite que... É uma política melhor do que deixar o produtor na mão do atravessador. Isso acaba gerando renda no campo, evita o êxodo rural, que até prejudica a sobrevivência dessas famílias, melhora a questão da própria segurança alimentar e, obviamente, pode baratear o preço da merenda e o próprio abastecimento da população como um todo. É um importante programa que, ao meu ver, também deveria ser ampliado. Hoje nós temos aí para a reforma agrária, basicamente, um orçamento de 5 bilhões ano que vem, que é um orçamento muito pequeno. Poderia ser maior até para se beneficiar mais essa política de compra direta, porque onde os assentamentos se instalam, a agricultura familiar produz para o próprio consumo da região. Isso poderia ser melhorado por conta de uma política de reforma agrária mais incisiva. Professor, nós estamos quase chegando ao finalzinho. Ainda cabe uma pergunta aqui sobre transporte, que é um dos problemas talvez mais dramáticos, mais explosivos nos municípios. Enquanto alguns municípios ainda não exploraram certas vantagens até topográficas, por exemplo, para instalar nos pequenos municípios uma rede de bicicleta, prevista até num programa do Ministério da Cidade chamado Bicicleta Brasil, outros municípios de maior porte ficam tentando imaginar a forma de financiamento para realizarem grandes obras, como metrôs. São diagnósticos distintos, mas ambos esbarram, seja na falta de criatividade, mas também num problema de financiamento. Qual a abordagem que o senhor poderia nos dar sobre a questão do transporte? A questão do transporte talvez seja uma das mais importantes, se não a mais importante no caso dos municípios. Porque em muitos casos as pessoas acabam tendo que morar em regiões distantes e perdem até três horas para ir, três horas para voltar, ou seja, é um problema crônico. Inclusive aqui em Brasília você tem um problema sério de transporte que acaba tomando horas e horas das pessoas. Então isso é uma questão importante. Enquanto nós temos, por exemplo, na Europa, em países do norte, você tem metrôs que em nenhum lugar da cidade você está a 200, 300 metros longe de uma estação. Aqui no Brasil você tem alguns metrôs, mas que não interligam completamente. Você tem algumas linhas, mas que demandam complementação com ônibus e que não tem a sua priorização. Acaba, obviamente, parando nos congestionamentos e aí é um ciclo vicioso. Você tem o transporte público que é ruim e acaba as pessoas pegando o carro e engarrafa mais. Isso é fundamental ter uma política de metrô, de transporte de massa, mas que, no caso brasileiro, demandaria mais recursos, inclusive federais, porque o metrô é uma obra que tem sempre a contrapartida federal. Tem, claro, que os estados e municípios entram também. Mas, mais uma vez, a questão do transporte, a gente vê que no orçamento geral da União ele tem uma participação muito pequena. Se não me engano, é 1 a 2% do orçamento, é uma quantia muito irrisória. Então, isso aí, como todas as questões que eu coloquei, demanda uma discussão sobre o orçamento federal, porque o orçamento municipal e estadual, eles já estão no limite. A gente teria que, colocaria até como uma mensagem, conclusão de todo o raciocínio da entrevista, seria esse, que para você melhorar a situação nos estados e municípios, seja para transporte, seja para educação, temos que analisar o orçamento federal, porque o orçamento federal, ele destina, por exemplo, para a dívida pública, cinco vezes mais do que destina para todos os estados e mais de 5 mil municípios pelas transferências constitucionais. Então, fica a mensagem de se olhar para essa política econômica que nós consideramos em nível federal. Nós estamos chegando aqui ao final do nosso programa Agenda Econômica por hoje. Se você quiser nos mandar críticas ou sugestões, elas são sempre muito bem-vindas, você pode se utilizar desse site que está aí na sua tela, inclusive também para rever ou para baixar esse programa, www.senado.gov.br.tv. Queria agradecer muitíssimo a presença aqui, aos esclarecimentos trazidos pelo professor Rodrigo Ávila e também a participação do meu colega, o jornalista Carlos Augusto VII. A vocês, muito obrigado pela sua audiência. Até o próximo Agenda Econômica. Tchau. Tchau.